Pessoal, aparentemente o YouTube deu um strike aqui na gente, a gente não tá conseguindo fazer a live, vamos tentar resolver aqui, mas hoje não, ninguém vai atender hoje, amanhã eu vou ligar pra lá pra saber o que foi que houve, e a gente vai gravar o jogo e postar se possível amanhã já, é isso aí, valeu, até mais, clube do XP rumo a 1K.